Os movimentos são precisos e devem ser perfeitos. Assim é o katá, uma das modalidades competitivas do karatê. O katá é comumente conhecido como a luta imaginária e nas competições o atleta se apresenta sozinho, faz movimentos que os juízes avaliam a técnica, avaliam a força, a velocidade, a respiração. Stephanie é atual campeã goiana e brasileira regional de karatê na categoria dela. Em outubro, o desafio é ainda maior. Vai disputar o nacional em Salvador e pode disputar o mundial em Tenerife, na Espanha. A atleta foi a única goiana convocada pela Federação Nacional do Esporte. O problema é que corre o risco dela ficar de fora. Falta dinheiro para bancar a viagem. Além do desafio técnico que a gente tem que enfrentar todos os dias, com treinamento, com esforço, tem também o desafio financeiro, que a gente precisa conseguir, né? Tem o prazo estipulado pela consideração para a gente confirmar a minha vaga na seleção brasileira. E eu preciso do dinheiro, preciso custear a viagem. A Federação Nacional de Karatê banca alguns custos, como inscrição e alimentação. Mas a atleta tem que se virar com as passagens e a hospedagem. Uma agência de viagens orçou tudo em 9 mil reais, mas até agora só conseguiu um terço disso. Infelizmente, essa situação é o que nos deixa apreensivos, né? É uma despesa cara hoje manter um atleta de alto rendimento, principalmente de uma modalidade que acabou de ser reconhecida olímpica. Wesley acompanha de perto a luta e o desenvolvimento da atleta. Além de sensei, ele é o pai dela. A gente tem essa honra aí, desde o nascimento da atleta, a gente vem acompanhando o desenvolvimento e a evolução dela, como pai, como professor de karatê, como preparador físico também, e como um grande fã e torcedor também da atleta, né? O prazo para confirmar a vaga está quase acabando, mas a Stephanie está confiante que vai conseguir disputar o Mundial. Em 2013, ela também foi convocada, mas o avô morreu um dia antes do embarque e o desempenho dela não foi o esperado. Dessa vez, a atleta espera voltar com o título para Goiás. Levar o nome de Aparecida, do Estado, do Brasil, representar com toda a honra, com toda a força e dar o máximo, né?